E aí, tudo bem? Lucas da YAMP aqui. Bom, estou muito feliz em gravar esse vídeo para mostrar para você um recurso muito, muito interessante que acabamos de lançar no checkout da YAMP, que vai resolver muito um problema muito conhecido dos nossos clientes, que é a recusa de pagamento, em que basicamente a gente está falando que o checkout vai ajudar a diminuir, a recuperar o que era a recusa de pagamento de 10% a 20% utilizando o checkout da YAMP, através de um recurso que a gente está chamando de retentativa transparente. Esse recurso é muito simples no seu funcionamento, que consiste basicamente no seguinte. Então, imagina que a tua loja está rodando no mercado pago para aceitar cartão, e o mercado pago na primeira, quando o seu cliente paga ali no cartão, tem a recusa, se você tiver um gateway secundário, que vamos chamar esse gateway de backup, o checkout automaticamente, se tiver essa recusa, vai tentar a mesma transação, o mesmo pedido nestes gateways secundários, nesses gateways de backup que a gente está chamando aqui. Então, a gente já está fazendo testes com clientes e os resultados estão sendo muito, muito positivos, uma taxa de recuperação do que era para ser recusa, que a gente converte para pedido recuperado de 20% na média. Então, é muita coisa, a gente pensando em escala, é algo extremamente positivo. E o porquê de retentativa transparente? Por que desse nome? Porque é muito transparente, ou seja, o teu cliente, ele não precisa fazer nenhum tipo de ação, ele não precisa digitar novamente os dados do cartão, ou ficar escolhendo se ele quer processar em gateway X, gateway Y, o seu cliente não precisa fazer absolutamente nada. Nós da YAMP entendemos que quando ele chega no momento para digitar o cartão e ele já digita, é o checkout que tem que trabalhar e fazer com que essa venda seja convertida na melhor forma possível, ele não precisa ter que fazer nenhum outro tipo de ação. E é justamente esse um dos diferenciais da retentativa transparente da YAMP, fazer com que todo o processo de retentativa aconteça por trás, que seja a responsabilidade do checkout e não do seu cliente. Isso aumenta muito, muito a conversão do pedido e a sua loja com certeza vai ter muito mais faturamento, mais conversão, mais pedido e enfim, é um cenário muito interessante. Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui para você como que é o funcionamento, é muito fácil você habilitar isso aqui dentro da YAMP, vou te passar algumas observações também importantes, você saber como que, algumas regrinhas que a gente teve que criar, tá bom? E basicamente é o seguinte, para eu habilitar a retentativa transparente, eu venho até aqui em configurações, checkout e aí eu entro na minha afiliação de pagamento que eu quero utilizar como backup, eu quero habilitar esse recurso de retentativa, então fica aqui embaixo, nesse cenário aqui dessa minha loja, eu vou voltar um pouquinho, como que está o cenário aqui, as configurações de pagamento, a bandeira Visa está rodando numa conta de teste nossa do mercado pago, só que eu tenho uma outra configuração de gateway aqui, outra filiação da Pagar.me e eu quero habilitar que a Pagar.me seja essa minha contingência de gateway, seja o meu backup. Pois bem, é muito simples, eu entro aqui e ligo a retentativa, então qual vai ser o cenário? Se o seu cliente tentar, for colocar os dados do cartão e o mercado pago recusar, o checkout vai vir aqui e tentar na Pagar.me e eu poderia ter um terceiro gateway, uma open need, por exemplo, e selecionar a open need para ser a terceira opção de contingência, a terceira opção de gateway de backup, isso é muito bom, a gente não tem limite. E aí é onde eu vou entrar em umas regras aqui importantes também, se você tem 3, 2 contas do Pagar.me, a gente não vai tentar nas duas contas, em uma só, porque não faz sentido isso para a gente aqui tentar a mesma transação no mesmo gateway, então precisam ser gateways diferentes, tá bom? E outro ponto importante, mercado pago e API PagSeguro não podem ser gateways de contingência, gateways de backup, eles só funcionam como gateways primários, onde a primeira tentativa vai acontecer, tá bom? Por enquanto são essas as regras, fechou? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar desabilitado aqui, tá bom? Então eu vou simular uma compra no checkout e eu vou simular uma recusa de pagamento no mercado pago, tá? Aqui no próprio site do mercado pago ele dá as instruções de como fazer isso, usando o cartão teste e colocando esse termo aqui no titular do cartão, beleza? Aqui eu vou digitar fund para forçar a recusa, vou fazer a simulação da compra, olha lá, isso aqui é uma recusa, tá? Lembra que minha configuração lá não tem nenhuma, nenhum gateway, nenhuma contingência na retentativa transparente, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou habilitar aquela conta que eu tenho no pagar-me para ser a minha retentativa transparente, tá bom? Então eu venho aqui e salvo. Basicamente é isso que tem que ser feito, nada mais do que isso, super simples, não tem nenhum segredo, esse é o objetivo. Bom, aqui no checkout eu estou dando o refresh para eu simular o cenário com o gateway de contingência ativo, que é o pagar-me, tá? Então eu vou forçar a recusa, a forma que eu fiz anteriormente, só que com o meu gateway de contingência ativo. Então vamos lá. Aqui o segredo para forçar não digitar fund e CPF de teste. E vou lá, eu vou comprar agora e é exatamente aqui que a retentativa vai atuar. O que está acontecendo por trás? Já vai estar acontecendo uma negativa do mercado pago e a gente vai tentar processar na pagar-me. Olha só, que legal, muito rápido, de forma totalmente transparente, o teu cliente nem viu o que aconteceu, ele está preocupado com a compra dele e não qual gateway ele precisa selecionar para tentar de novo. E o legal é que aqui em pedidos na YAMP você tem como saber se aquele pedido veio da retentativa transparente. Então, ó, eu estou entrando nesse meu último pedido aqui. Se eu venho até aqui em transações, olha só onde foi processado na pagar-me. Por quê? Recusou no mercado pago. Ou seja, você tem essa flagzinha aqui em cima também demonstrando isso, que foi um pedido recuperado pela YAMP através do recurso de retentativa transparente. e foi de fato no gateway que a gente tinha configurado ali como backup, como contingência. Beleza? Então é um recurso bem legal que a gente está muito feliz em lançar para vocês, está disponível já para todo mundo, que vocês façam bom proveito e qualquer dúvida, a gente especificou todas as regras lá na nossa central de ajuda para você ver. E é isso. Espero que você tenha gostado. Boas vendas. Grande abraço. Boas vendas.